Não foi não. Ela bateu o rosto na quadra, né? 38, né? E jogando muito também. Saque dela aí, ó. Saque da Carol Gattaz é ponto do Minas. E a Drusila talvez tenha se machucado ali na queda. A bola parece que toca no chão e vai no rosto, vamos ver. É. Não foi não. Ela bateu o rosto na quadra, né? Caramba. A Drusila que em dezembro teve que colocar uma placa de sustentação na canela direita. Ela tinha sofrido uma fratura por estresse. E a Drusila participou daquela partida.